E nesse vídeo eu trago pra vocês mais um episódio completo aqui no canal trazendo mais uma oportunidade dentro da corretora Binance Pois é, mais uma oportunidade de lançamento de token ou seja, vai rolar um ICO de um novo projeto dentro do Launchpad da Binance e é claro que nós não poderíamos deixar de trazer pra vocês como funciona todo esse passo a passo o que você precisa fazer para participar ativamente desse launch desse token novinho dentro da corretora Binance O token da vez é o League of Kingdoms e comentaremos como você pode participar, é claro, durante esse vídeo e todas as regras que implicam essa oportunidade Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer Meu nome é Bruno e como prometido nesse vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma oportunidade dentro da corretora Binance utilizando mais uma vez a funcionalidade de Binance Launchpad Como a gente já vem comentando aqui no canal em diversos outros vídeos sobre essa modalidade, de tempos em tempos a Binance realiza ações no Launchpad que é basicamente o launch, o lançamento de novos tokens dentro da plataforma da corretora E durante esses lançamentos, é claro, você consegue realizando o stake de moedas BNB Moedas Binance Você consegue receber uma pequena quantia de tokens que será lançado na corretora E geralmente esses tokens tendem a ter uma valorização muito interessante no momento do seu lançamento E é nesses momentos que podemos então ganhar um possível lucro nessa oportunidade É claro que explicaremos tudo isso com mais detalhes durante esse vídeo Mas pra você que não possui uma conta na Binance pra poder realizar esse procedimento que mostraremos a partir de agora O primeiro link na descrição desse vídeo te dará acesso à criação de conta na corretora e melhor, com desconto nas taxas da corretora bem interessantes onde ao realizar qualquer tipo de trade a taxa que você pagará nessa transação será menor com o nosso link logo aqui embaixo Beleza? Tendo dito isso, vamos iniciar aqui então o nosso tutorial que é bem simples, utilizando essa funcionalidade aqui de Earn estaremos entrando em Launchpad logo aqui na segunda opção E logo aqui dentro, como vocês podem ver, já caímos dentro da plataforma de lançamentos de token da Binance, como eu havia comentado anteriormente E até agora, cerca de 60 projetos já foram lançados por meio dessa plataforma E é claro que temos mais um sendo lançado e eu não poderia deixar de trazer pra vocês Bom, o seu lançamento vai ocorrer daqui a 8 dias Então você terá tempo suficiente pra possivelmente acumular BNBs que é a moeda necessária pra participação desse Launchpad E é claro, acumular essa quantidade de BNBs na sua conta de certa forma para que você possa participar disso aqui com a maior quantidade de BNBs possíveis para você receber também, é claro, uma maior quantidade de tokens possíveis desse token que será lançado Que como vocês podem ver, o token será lançado a 16 centavos Então a cada token que a gente receber na nossa carteira a gente será debitado 16 centavos de dólar em BNB que foram feitos os staking aqui dentro Bom, a gente vai ver tudo isso aqui no passo a passo Então não se preocupe O primeiro passo é clicar aqui e já entrar nesse período de preparação como vocês podem ver, do League of Kingdoms que é o projeto da vez a ser lançado na Binance Bom, já estou aqui dentro e antes de mais nada gostaria de deixar um breve recado caso você possua interesse em receber maiores informações a respeito do projeto League of Kingdoms Deixe aqui embaixo um comentário a gente recebendo uma quantidade razoável de comentários Eu farei um vídeo a respeito desse game NFT que já adianto para vocês possui diversas parcerias bem interessantes que eu inclusive vou mostrar no finalzinho desse vídeo e que pelo que eu já dei uma lida é um projeto que parece ser bastante promissor e até por isso que o seu ICO vai rolar dentro da maior corretora do mundo Mas vamos lá Qual que é o passo a passo que a gente precisa realizar aqui Galera, antes de mais nada é importante que você que está realizando esse procedimento pela primeira vez que você entenda que todo esse procedimento não é uma garantia de ganho e sim uma oportunidade que geralmente no momento de lançamento os tokens tendem a valorizar bastante E aqui é claro você pode obter maiores informações a respeito do projeto em questão como por exemplo o seu site o white paper o detalhamento das regras de todo esse ICO que vai rolar e é claro perguntas frequentes para possivelmente tirar uma dúvida que você possua a respeito de todo esse procedimento Caso você não encontre a resposta para a sua dúvida você também pode deixar aqui embaixo nos comentários Bom, tendo dito isso a gente começa aqui então no cronograma de inscrição e funciona de maneira bem simples Galera, como vocês podem ver nos próximos 8 dias 12 horas e 37 minutos do momento que eu gravo esse vídeo será feito um cálculo na sua conta da quantia de BNBs que você possui na sua carteira SPOT e aqui se a gente clicar em regras detalhadas para cálculos BNB eles vão mostrar para a gente todas as carteiras que a gente pode possuir BNB dentro da Binance e pode utilizar para a participação desse procedimento de Launchpad então você pode participar com BNBs na sua conta SPOT conta Fiat subconta conta de margem conta poupança conta do Launchpad conta de futuros conta do cartão BNB VALT existem 3 opções onde as BNBs que você possuir na sua conta não poderão ser utilizadas nesse procedimento que é conta de Staking DeFi conta de Staking Bloqueado e conta Liquid Swap então basicamente sempre às 11h30 da noite é realizada uma atualização diária aqui dentro da plataforma que vai te informar mais ou menos a sua média de BNBs daquele dia todos os dias você vai ter aqui a sua média do dia que é basicamente no dia do procedimento de inscrição desse Launchpad será a quantia que você poderá se inscrever ou seja esse cálculo é feito diariamente ele pega basicamente os últimos 7 dias ali da sua conta e quanto mais BNBs você possuir em conta é claro mais BNBs você poderá colocar durante esse Launchpad então é claro se você possuir uma média de BNBs muito alta uma grande quantia de BNBs você poderá colocar mesmo que você possua muitas BNBs mas que tenham sido colocadas recentemente na conta próximo ao momento de inscrição do projeto você provavelmente vai ter uma média muito pequena porque como eu falei a média é feita nos últimos dias que as BNBs ficaram na sua conta então não adianta você esperar até o último dia mandar 20 BNBs para a sua conta da Binance porque a sua média de BNBs na conta será muito baixa logo a sua participação no projeto será também muito baixa em questão de BNBs bom tendo dito isso aqui galera o que você precisa também para participar desse projeto a quantia mínima é que você possua de pelo menos 0,1 BNBs em média na sua conta ou seja menos que isso você não poderá participar e a gente está falando de BNB aí é mais ou menos 450, 500 dólares então estamos falando de cerca de 40 50 dólares é claro que quanto maior a quantia de BNBs maior a quantia de tokens que você receberá durante esse lançamento então é claro que se você possui 0,1 BNBs às vezes você vai receber uma quantia até muito pequena que você nem consiga vender no mercado no momento de lançamento do token mas tendo dito isso outra coisa que você também precisa ter como requerimento é o KYC verificado na corretora ou seja aquele famoso Know Your Customer você já deve ter enviado seus documentos para a corretora verificando que você é você basicamente aquele procedimento de facial recognition aquele facial que a Binance faz e é claro também o envio da sua identidade seus demais documentos de endereço e etc tendo feito isso você também terá isso aqui verificado KYC verificado e caso você não saiba ver como funciona esse KYC logo aqui em cima nesse bonequinho aqui você vai ver se sua conta é verificada ou não bom tendo dito tudo isso a gente vai entrar agora no período de inscrição que ocorrerá no dia 20 de janeiro então como eu falei aproximadamente 8 dias aí do momento que eu falo com vocês e que ocorrerá de 3 da manhã às 6 da manhã então você tem de 3 da manhã às 5 e 59 para conseguir colocar essas BNBs que você teve como média nos últimos 7 dias na sua conta aqui dentro inscritas para a participação desse Launchpad e é claro que depois deles debitarem a quantia de tokens que você conseguiu receber nesse projeto lembrando que cada token estará por 16 centavos de dólar geralmente esses tokens costumam subir muito mais que isso nos lançamentos você receberá toda a quantia excedente a quantia que sobrou das suas BNBs de volta na sua conta spot logo após essa distribuição final de token então recapitulando às 3 da manhã você poderá colocar então as suas moedas BNBs que você obteve como média nos últimos dias aqui dentro às 6 da manhã inicia o período de cálculo e não é mais possível realizar o período de inscrição ou seja se inscrever aqui dentro dessa oportunidade e logo uma hora depois existe então a distribuição final de token e é claro também o lançamento do token oficial dentro da plataforma da Binance então geralmente depois de distribuição final de token uma hora depois o token é listado na corretora e aí é claro que você já pode negociar os tokens que você recebeu nesse procedimento diretamente no mercado e trocar por é claro stablecoins ou moedas do seu interesse bom a respeito do passo a passo e tutorial sobre esse procedimento já acabamos por aqui vamos falar um pouco a respeito do jogo como vocês podem ver é um jogo de MMO que tem um jogo de estratégia onde você vai possuir possivelmente uma land é um jogo é claro de blockchain NFTs e dentro dessas lands pelo que eu já consegui ler você pode receber tokens não fungíveis ou seja NFTs negociar no mercado o token do jogo está sendo feito o ICO dentro da Binance que é justamente o que a gente está participando então já mostra uma certa solidez no projeto onde diversos parceiros fortíssimos estão juntos desse projeto aqui então como eu comentei se você possuir interesse em maiores informações e um vídeo completo a respeito desse projeto League of Kingdoms comenta aqui embaixo que eu estudarei o projeto completo e trarei para vocês um vídeo em breve mas para que vocês possam se familiarizar com o site do projeto é esse aqui inclusive vai constar na descrição do vídeo para que você possa dar uma olhada é um jogo que muito possivelmente será lançado para telefone como vocês podem ver Apple Store e Google Play aqui e é claro que já tem alguns vídeos aqui a respeito de gameplay funcionalidades que terão dentro do jogo que envolverão esse jogo e é claro uma coisa muito importante de todo o game NFT os seus investidores e os seus parceiros e eu não preciso nem falar muito né galera a gente está vendo aqui Yield Guild Sandbox MakerDAO Binance Labs e outros parceiros fortes também que muito possivelmente impulsionarão o início desse projeto o que naturalmente vai chamar a atenção de muita gente bom eu vou me despedindo por aqui esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no canal mais uma oportunidade para vocês que eu já trouxe oportunidades bem similares a essa em outros vídeos também aqui no canal como por exemplo o projeto Voxes o token Lazy o token Santos e todas as oportunidades que trouxemos aqui os tokens valorizaram bastante no momento da sua listagem dentro da corretora então caso você possua uma quantia de BNBs razoável aí sem estar utilizando possivelmente essa aqui é uma boa oportunidade para receber um dinheiro que você possivelmente não estava esperando ou até mesmo não estava aguardando então basicamente a oportunidade que eu trago para vocês ninguém é obrigado a participar não existe garantia de ganho aqui dentro mas é claro que você já entende tudo isso afinal coloque suas calças de gente grande e faça sempre as suas próprias análises antes de entrar em qualquer coisa que trazemos aqui eu vou me despedindo por aqui se você gostou dessa oportunidade já deixa o seu like se inscreva no canal se não for inscrito e é claro ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos que publicamos aqui diariamente afinal temos oportunidades como essa todos os dias no nosso canal no mais eu encontro vocês no nosso próximo episódio ativo